oi é boa noite eu queria pedir uma pizza é isso eu quero uma de meia calabresa e oi se eu gosto de calabresa eu gosto de calabresa como é que é se eu prefiro ela inteira ou fatiada isso meia calabresa e meia portuguesa oi por que o português prefere a pizza em quatro pedaços a porque em oito é muito ele não consegue comer só quero comer isso meia calabresa e meia portuguesa azeitona sim pode colocar azeitona vem cá alguém pede pra tirar azeitona um cara fazer uma declaração para a mulher dele e falou que ela era azeitona da vida dele porque assim ele pode tirar e jogar lá fora a moça não pode falar isso moço é viu que tá falando tanto de piada que eu te lembrei de uma equipe o que que a faca falou para pizza vou te deixar em pedaços essa é muito boa não é não gostou né tá bom né desculpa desculpa é viu eu consigo adicionar uma coca-cola nesse pedido eu consigo uma pessoa pediu mil refrigerantes e só conseguiu tomar 999 qual que é o nome do filme mil são impossível legal que legal que legal que legal isso quanto que deu essa foi muito boa essa foi muito boa mesmo não é que é não é uma piada chegou pizzaria a única pizzaria que te faz rir o seu pedido nunca mais será o mesmo pizzaria onde a borda é recheada de muito bom humor só que você encontra a pizza aritoledo e é de catupiriri mas por que catupiriri depois de cinco minutos você entende não é um Transcrição e Legendas por Quintena Coelho